Na tentativa de tornar-se moçambicana, foi detida uma cidadã de origem portuguesa na poça de um assento de nascimento falso obtido na Conservatória do Registro Civil de Mocumia, na província de Cabo Delgado. Uma cidadã portuguesa que está em Moçambique usando um visto precário, esta senhora aqui, usa um visto precário, passaporte português, natural de Lisboa, ela dirigiu a Conservatória do Registro de Mocumia, foi registrada como moçambicana no dia 9 de março de 2018 e por via deste registro veio a Maputo para tratar o bilhete de identidade. E nós conseguimos detectar que este registro era irregular porque ela não é moçambicana, é portuguesa, como atesta esta cópia do passaporte português. Ela alega que tem traços moçambicanos porque os pais são naturais de Moçambique. Efetivamente, o pai é natural de Moçambuá da Praia e a mãe é natural, a mãe dizia, é natural de Moçambuá da Praia e o pai natural de Climano. Entretanto, estes dois cidadãos, portanto, os pais, perderam nacionalidade à luz da linha C do artigo 14 da lei de nacionalidade de 1975, averbado nas suas certidões. Portanto, perderam nacionalidade por consentimento próprio. Portanto, como diz o próprio assento aqui, ele perdeu, declarou não querer ser moçambicano. Então, são cidadãos portugueses, não obstante terem nascido no território moçambicano. E são esses documentos que esta cidadã usava para se identificar como moçambicano, porque os pais são moçambicanos, mas na verdade os pais só nascerem em Moçambique, mas não são moçambicanos, porque, segundo dissemos, elas próprias, estes cidadãos, declararam não ser moçambicano e nós, de facto, já remetemos o expediente a quem lhe direito para os devidos efeitos. Em conexão com esta e outros casos, foram expulsos quatro funcionários da instituição em causa. Dois funcionários desta instituição foram expulsos no mês-findo, totalizando, neste caso, só este ano, quatro funcionários. Foram expulsos em conexão com a emissão, com a facilitação de atribuição de bilhetes de idade a um cidadão de origem portuguesa. Relativamente aos pedidos de bilhete de identidade, foram devolvidos 120 bilhetes de identidade por alteração total de dados. No período em análise, foram já produzidos 77.811 bilhetes de identidade e levantados 45.784.